Olá pessoal, bem-vindos a este novo vídeo. Bom, o vídeo de hoje é muito gostoso. Eu vou tentar passar um breve histórico sobre o impacto da leitura na humanidade. Vou tentar uma proeza aqui na medida do possível, né? Porque em 5 minutos, 10, é para falar sobre um tema tão amplo. Vamos dizer assim, tem que ter um pouco de... Tem que ter um fôlego além da média. Bom, o impacto da leitura em nossas vidas e na humanidade. Vamos lá. Na antiguidade, ali na igreja antiga, na Roma antiga, né? Era somente através de pergaminhos que se dava o conhecimento. Bom, os pergaminhos representavam a biblioteca da época. Então, quem tinha pergaminhos tinha uma biblioteca em casa. Bom, e quem possuía esses pergaminhos? Esses pergaminhos estavam exclusivamente no topo da pirâmide. Ele vazia parte de bens de uma elite, da elite, da elite intelectual e material da época. Era um conhecimento exclusivo da elite e dos homens muito ricos. Há um romance, um romance famosíssimo, que virou até filme, que se chama Kovács, de um autor polonês, que resume, que tem passagens fabulosas sobre essa atmosfera de conhecimento, que era exclusivo, principalmente, dos imperadores e dos senadores. Exceto algumas mulheres casadas com esses senadores, com alguns filósofos, etc. e tal, que também tinham acesso. Bom, no Kovács tem um personagem, né? Que eu nunca mais, jamais esquecerei. O apelido dele se chamava o Príncipe das Elegâncias. Esse homem era muito rico, era um funcionador muito rico e, vamos dizer assim, um conselheiro de Nero. Vamos dizer assim, era um assessor ali das artes, das letras, etc. e tal. Então, ali, ele representava, ele representa no livro, essa elite intelectual e também material. Para vocês terem uma ideia de como que o conhecimento sempre foi importante para você evoluir na sociedade, para você, vamos dizer assim, ter espaço e mobilidade. Bom, mas era somente para uma elite. Bom, depois, com o fim do Império Romano e com a ascensão da Igreja, esse conhecimento, esses pergaminhos, são monopolizados. E quem ditava, quem detinha esse conhecimento era o clero. Então, o que deveria ser lido e estudado era, vamos dizer assim, era o único segmento que ditava o que você vai ler, o que você vai estudar, somos nós, a Igreja, o clero. Então, o conhecimento era autocrata e teocrata. Quem já leu o nome da Rosa, do Humberto Eco, vai entender muito bem o que eu estou dizendo, né? Então, o conhecimento era exclusivo da Igreja e quem se atrevesse a criar outro tipo de conhecimento não sendo autorizado pela Igreja, sofria algumas punições e, naquela época, eram punições, vamos dizer, severas. A Inquisição estava ali para realmente punir. Bom, depois, lá com o fim da Idade Média, ali na Idade Moderna, século XV, ali a humanidade deu um grande salto. Hans Gutenberg criou, né? Era um homem, um alemão, filho de um orívio, de um comerciante muito rico e que também gostava de livros, gostava de pergaminhos e acabou influenciando o menino Hans Gutenberg. Bom, e essa influência, né? Esse poder intelectual, esse poder material ajudou Gutenberg pensar numa maneira de reproduzir esse conhecimento em larga escala, ali no século XV. Bom, enfim, ele inventou a imprensa, que eu considero uma das invenções mais importantes na face da Terra. Depois do dilúvio, talvez não tenha havido um homem tão importante, de tanta expressão, como Gutenberg. Além de outros, é óbvio, né? É uma força de expressão. Mas esse homem é um divisor de águas na humanidade. Bom, com a impressão ganhando escala, o conhecimento ganha escala também. As impressões dos livros e principalmente das bíblias, né? Acaba democratizando o conhecimento. Porque até então, vamos dizer assim, a catequese da igreja se dava através dos vitrais. Como o povo na Idade Média não tinha acesso à educação, a igreja tentava doutriná-los, aliás, doutriná-los com os vitrais, que até hoje, vamos dizer assim, estão presentes na maioria das igrejas católicas. Bom, através da imprensa, há um volume maior, há uma democratização dessa impressão e, consequentemente, a Bíblia passa a ser um livro muito impresso e que vai influenciar grandes homens na humanidade, incluindo Martim Lutero e, principalmente, Martim Lutero, que depois veio com a Reforma, e os calvinistas, os Lutero, enfim, todos os reformistas são influenciados principalmente pelo conhecimento. Bom, um alemão como Gutenberg, ele trouxe uma grande bênção à humanidade, ele democratizou o conhecimento, ele democratizou a impressão dos livros. E isso foi muito importante porque, a partir do século XV, XVI e XVII, depois já vem os iluministas e depois vem toda a reprodução do conhecimento, vem toda uma democratização do acesso aos livros e, consequentemente, a humanidade dá grandes saltos e o impacto da leitura passa a ser disseminado na sociedade. Ou seja, essa força de impressão do conhecimento faz com que o iluminismo, que o romantismo, que as grandes ideias que vão transformar a humanidade para melhor, aí ganham repercussão e a humanidade dá grandes saltos. E não só a humanidade, a humanidade dá grandes saltos com grandes homens. E todos os grandes homens do século XV para cá, todos, não há exceção, todos criaram uma biblioteca, todos tinham amor pelos livros, tinham amor pela leitura e esse amor pela leitura impactou na produção de conhecimentos, sem exceção alguma. Todos os grandes homens, nos últimos 500 anos, tinham um amor muito grande pela leitura. E essa leitura impactou o DNA, o RNA e, consequentemente, surgiram grandes cientistas, grandes escritores, grandes iluministas, grandes filósofos, enfim, homens extraordinários que fizeram a diferença na humanidade porque deixaram a leitura impressioná-los, deixaram a leitura tomar em conta das suas vidas e, em contrapartida, deram uma contribuição enorme à humanidade. Nunca mais se esqueça disso. Todos os grandes homens, tanto na área de humanas, quanto na área de exatas, biológicas, finanças, todos, sem exceção, todos tiveram o privilégio de terem uma biblioteca em casa. Tiveram o privilégio de ter acesso ao conhecimento e aos livros. Bom, eu espero ter contribuído mais uma vez com este vídeo e eu espero que você, que seja um bom leitor, aumente a quantidade de horas dedicado à boa leitura, dedicado à boa literatura, dedicado à boa filosofia, à boa história, enfim, dedicado aos livros bons que podem fazer diferença na sua vida. Um abraço a todos. Obrigado. Até breve.